Eu vim aqui pra lhe dizer Eu vim aqui pra lhe dizer Eles agora estão numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Lendo os livros da cultura racional Coronel Antônio Pento No dia do casamento da sua filha Juliana Ele não quis sanfoneiro Foi pro Rio de Janeiro, convidou Benenunes pra tocar Todo mundo que mora por ali, esse dia não podia resistir Quando ouvia o toque do piano, rebolava a saia requebrando Até Zé Macaxeira que era um noivo, dançou a noite inteira sem parar Que é costume de todos que se casam, fica doido pra festa se acabar Coronel Antônio Pento No dia do casamento da sua filha Juliana Ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou Benenunes pra tocar Oh lerê, oh lará Nesse dia modocó, falta pouco pra virar Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Da cultura Da cultura racional Viva Tchimbaia